Fala pessoal, seja muito bem-vindo aqui no canal. E no vídeo de hoje nós vamos fazer uma receita de geladinho gourmet de leite condensado com Kit Kat. Eu tenho certeza que depois desse vídeo, você vai comprar os ingredientes lá no supermercado e hoje mesmo você vai colocar no seu congelador para a sobremesa do almoço. Ou então, para você faturar e vender. Primeiro você vai começar a comprar os três Kit Kat, esses três pacotinhos aqui. Depois você vai comprar liga neutra, que é para não deixar dar aqueles cristalzinhos de gelo no nosso geladinho. Nós vamos comprar também uma caixinha de leite condensado, leite integral. Nós vamos comprar também leite em pó, pode ser da marca que você quiser, tá? E o nosso saquinho de chup-chup, beleza? Então, vamos lá, vamos colocar a mão na massa e vamos começar a fazer esse geladinho agora. Primeiro nós vamos colocar 800 ml de leite no liquidificador. Enquanto isso pessoal, já se inscreve no canal e ative o sininho para a notificação dos próximos vídeos, tá? Com dessa força aí. Depois que nós colocamos 800 ml de leite, nós vamos agora colocar três colheres generosas de leite em pó. Vamos colocar a primeira. Vou colocar aqui a segunda. Ó, e não nos esquece de nos seguir lá no Instagram e também na nossa página no Facebook. Tem muita coisa legal lá, tá? O link dos dois vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. É só clicar que você vai cair nas nossas redes sociais lá, tá bom? Agora, que a gente colocou aqui o leite em pó, nós vamos colocar agora o leite condensado, a nossa caixinha. Pode colocar a caixinha toda. Depois do leite condensado, nós vamos colocar aqui uma colher de liga neutra, que é igual eu expliquei, para não deixar dar aqueles cristalzinhos de gelo no geladinho. E agora, nós vamos bater por pelo menos três minutinhos. E enquanto isso, eu vou apresentar para vocês esse e-book aqui, que eu espero que você baixe, é o curso de geladinho gourmet. Com ele, vem 97 receitas de geladinho gourmet, e você vai ter uma aula completa de geladinho, tá? Você vai aprender a calcular os seus lucros, os seus gastos, além das 97 receitas, você vai aprender a divulgar, fazer a sua logomarca, e muitas outras coisas. Então, o link vai estar aqui embaixo, na descrição do vídeo, e no primeiro comentário do vídeo, tá? Clica lá embaixo e ajude o nosso canal. E agora, eu vou pegar os KitKat, e vou colocar no saquinho. Você pode colocar a quantidade que você quiser, tá? Eu vou colocar aqui, mais ou menos aqui, a metade que eles vêm em tira, eu vou colocar mais ou menos a metade. Ou você pode colocar um pouquinho a mais, fica aí o seu critério, tá? Não vou colocar muito, vou colocar pelo menos a metade. Eu piquei eles aqui, e vou colocar aqui no saquinho, antes de colocar a nossa receita base, tá? Ó, vou colocar mais um pedacinho. Pronto. Aí nós vamos encher aqui o saquinho. Essa receita vai render, mais ou menos, aí uns 11 a 12 geladinhos. Então, eu vou colocar nos 12 saquinhos. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? E agora, eu vou pegar esses saquinhos aqui, e vou amassar o KitKat aqui, tá vendo? Que aí é bom que ele espalha no saquinho na hora que você for colocar a receita base. Pode apertar, ó. O KitKat é macio. Aí é bom que ele espalha por todo o saquinho na hora que você for colocar a receita base. Tá vendo? Ó. Pronto. E agora, com a ajuda do funil, nós vamos encher o saquinho. Como eu disse anteriormente, o curso de geladinho gourmet ensina você a calcular, mais ou menos, os valores dos seus geladinhos. Essa receita aqui, você pode vender por, mais ou menos, aí, entre 5 a 6 reais. 6 reais, tá de bom tamanho. Eu vou amarrar aqui agora. A gente sempre usa o funil, tá? O pessoal sempre me pergunta quantos ml eu coloco em cada saquinho. Eu, até hoje, eu não calculei o quanto que eu coloco, não. Eu coloco uma quantidade que dá pra me amarrar o saquinho. Aqui, ó. Mais ou menos, esse espaço aqui já tá de bom tamanho. Como eu já tenho a prática de fazer, geralmente, todos os meus geladinhos ficam da mesma quantidade. Aqui, esse aqui é o terceiro, e a gente sacode assim, ó. Pro Kit Kat espalhar lá dentro. Aí, ó. Pronto. Agora, tem gente que já tritura o Kit Kat no liquidificador junto com a receita base. Eu preferi deixar ele inteiro, pra saber como é que fica. Eu fiz o 3, agora eu vou fazer o 4. Depois que você pega a prática de fazer o geladinho, você faz rapidamente, você faz aí 20, 30, em poucos minutos. Principalmente, quando você já tem a quantidade. Se você quiser colocar a quantidade certa, já tem aqueles copos que vem pra você medir, né, a quantidade. Você pode tá utilizando ele também, tá? Pronto. Vou amarrar mais um. Já, já. Nós vamos já colocar lá no congelador pra congelar. Pronto. Aí, ó. Tá amarrado. Aí, eu vou sacudir aqui, pro Kit Kat espalhar lá dentro. Pronto. Nosso quarto geladinho já está pronto. Aí, como é que ele vai ficar, ó. É muito saborosa essa receita. E tá pronto aqui. Rendeu 11 geladinhos. E agora, eu vou levar pro congelador. Vai ficar lá por mais ou menos, entre 6 a 8 horas. Tá? Eu vou deixar aí, mais ou menos, umas 8 horas. Se você também quiser deixar de um dia pro outro, também pode. Não tem problema. Pronto. Já tirei aqui do congelador. Já tá pronto o nosso geladinho. Agora, eu vou partir aqui pra gente ver como é que ficou lá dentro. O nosso geladinho de leite condensado com Kit Kat. Essa parte aqui, ó. Vou partir aqui. Aqui não tem o Kit Kat. Mas, mais embaixo tem. Vou partir aqui também, ó. Eu vou cortar aqui só pra vocês verem como é que fica lá dentro. Tá vendo a importância aqui da liga neutra? Não deixe aqueles cristalines de giro, ó. Tá vendo? Aqui o Kit Kat. Agora é só se deliciar. Agora é só você fazer pra você colocar à venda. Legal? E se você gostou desse vídeo, vou pedir pra você compartilhar. Pra que outras pessoas também façam essa receita, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Eu vou encher aqui mais um geladinho. Aí, pra variar, mais um saquinho furado. É muito difícil. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.